Olá, como vai? Mais uma vez aqui estamos para a gravação do nosso programa Dicas Caseiras. Hoje nós vamos fazer, atendendo as sugestões enviadas no YouTube, filé de frango com molho madeira. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje, é 1 kg de filé de peito de frango, já cortados, meia colher de café de sal, meia colher de café de pimenta do reino em pó, 2 colheres de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de azeite, 3 colheres de sopa de champignon e 350 gramas de molho madeira já pronto. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Então nessa receita nós vamos usar a caixinha já de molho madeira comprado pronto. Já vem já com o vinho, vem com o amido de milho, a cebola, o alho, o louro. Você encontra esse molho nos grandes supermercados, é muito fácil você encontrar, de várias marcas. Então nós vamos colocar o sal, sal puro, tá gente? Nós colocamos só um pouquinho de sal em cada filé, tá? Misturamos bem. E agora nós colocamos a pimenta do reino em pó. Depois de misturarmos bem, nós vamos dar uma selada nos filés. Nós vamos dourar os filés na manteiga. Nós colocamos o azeite misturado na manteiga, para a manteiga não queimar. Então nós colocamos a metade de azeite e metade de manteiga. Aí nós vamos dourar agora os filés. Nós douramos de um lado, depois douramos de outro. Nós colocamos a manteiga, porque ela dá um aroma delicioso ao nosso frango. E nós colocamos o azeite, para a manteiga não queimar. Nós estamos terminando de dourar os nossos filés de frango. Agora nessa mesma panela, nós colocamos o champignon. Está no fogo baixo, tá gente? Dando também uma leve dourada nele. Se nós tivéssemos colocado só a manteiga, sem o azeite, já estaria queimada. Agora nós despejamos o nosso molho madeira. Agora nós vamos colocando os filés de frango, neste molho. Agora no fogo baixo, vamos deixar aqui por uns 5 minutos, para apurar o gosto do molho madeira ao frango. Aqui gente, se passaram os 5 minutos, como nós cortamos os filés bem fininhos, aí já está no ponto. Mas se por acaso, você cortar o filé maior, mais grossinho, e estiver duro, aí você deixa mais um pouquinho, tá? No fogo baixo. Então nós vamos agora decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um aroma delicioso. Nós estamos atendendo as sugestões de pessoas que nos sugeriram uma receita de frango com molho madeira, que fosse rápida. Então nós já colocamos o molho já pronto. Muito gostoso. Sugestão é o arroz branco, batata palha. Como eu falei com vocês, nós cortamos os filés bem finos. Então cozinhou rapidinho. Se por acaso, se eu for mais grossinho, fica mais tempo, então, cozinhando. Mas se for fino, 5 minutos é o suficiente, porque nós douramos ele primeiro. Olha aqui, gente. Cozidinho. Olha aqui, nós passamos no molho. Muito gostosa essa receita. Vale a pena vocês fazerem. Então esta é a nossa receita de hoje. Filé de frango ao molho madeira. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. E aí E aí E aí E aí E aí